Eu sou Thiago e no vídeo de hoje eu vou apresentar uma ferramenta gratuita bem legal chamada Hyper Trigger. Essa ferramenta gera de forma automática os highlights da sua live, os momentos em que você consegue aí uma kill ou até mesmo que você consegue uma sequência de kills em jogos como Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone ou até mesmo Fortnite, Valorant, entre outros. No vídeo eu vou explicar como faz para você fazer o download da ferramenta, a instalação e também eu vou trazer como faz para você fazer, como a ferramenta vai gerar esses clips de forma automática. Então vamos lá, eu já estou no site da ferramenta como vocês estão vendo aqui de fundo. Eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição para facilitar para você encontrar. É importante que você baixe a ferramenta do link oficial para não correr risco de baixar algum vírus ou algum arquivo malicioso. Entrando no site vai ter o botão aqui Download for Free, você vai clicar nele e ele vai trazer essa tela aqui que é a Download Hype Trigger. Clica novamente nesse botão e ele vai iniciar o processo de download aqui. Primeiro, na verdade, você vai ter que selecionar onde você vai salvar o arquivo e logo em seguida ele vai iniciar o processo de download da instalação. Um aviso importante, a ferramenta infelizmente só funciona no Windows, então se você tem algum sistema operacional diferente do Windows, você vai ter que aguardar ou procurar aqui alguma outra ferramenta. Inclusive, se você tiver algum sistema operacional diferente do Windows, coloca aqui na descrição, é interessante que eu saiba. De repente eu procure ferramentas como essa para outros sistemas operacionais. Beleza? Vamos aguardar aqui o Download e concluir para iniciar o processo de instalação. Concluído o processo de download da ferramenta, você vai ter esse arquivo aqui no formato zip. É um formato compactado, então ele vai ter o nome da ferramenta, um número e uma extensão .zip. Esse número pode variar porque depende da versão e do momento em que você está assistindo esse vídeo. Bom, tendo esse arquivo, você vai clicar duas vezes nele, ele vai abrir um diretório com arquivo com extensão .msi, que essa sim é o arquivo de instalação da ferramenta. Você vai clicar novamente duas vezes nesse arquivo e vai aguardar iniciar o processo de instalação. Dependendo de como está as configurações do seu Windows, vai aparecer essa mensagem aqui que vocês estão vendo aí de fundo. O Windows protegeu o computador. Mas não se preocupe, isso é um aviso do Windows falando que essa ferramenta não foi assinada, esse instalador não foi assinado e não há garantia que ele é um instalador seguro para o seu Windows. No entanto, eu já fiz todas as verificações no arquivo, passei em vários antivírus, nenhum detectou nenhum problema no arquivo e eu também já faço uso dessa ferramenta por um tempo. Então, eu não tenho nenhum problema de arquivo malicioso ou algum vírus nessa ferramenta. Para continuar a instalação, nessa tela você vai clicar em mais informações e executar assim mesmo. Clicando aqui já vai abrir o processo de instalação, aí essa tela é mais comum para todos. A instalação é super simples, você vai clicar em Nest na primeira tela, na segunda tela você vai selecionar onde vai ficar a instalação do software. No meu caso, eu vou deixar no caminho padrão mesmo, não vou fazer nenhuma alteração. Então, eu vou clicar em Nest e na próxima tela ele vai ter a opção já de você fazer a instalação da ferramenta. Clicando nesse botão, vamos aguardar então o processo normal de instalação da ferramenta. Beleza, feito o processo total concluído, ele vai chegar nessa tela e aqui a gente tem a opção de já iniciar a ferramenta. Caso você tenha fechado essa tela e não está encontrando essa ferramenta, você vai clicar no botão de janelinha do Windows, do seu teclado, para clicar no botão iniciar, para iniciar o menu do seu Windows. E aqui você começa a digitar Hype, lembrando que é Hype com Y no início, H-Y-P-E. Então, se você começou a digitar, ela vai aparecer aqui para você o ícone do aplicativo para você abrir. No meu caso aqui, eu vou pressionar para já abrir a ferramenta e vou clicar em Finish. E essa tela que vocês estão vendo aí de fundo é a ferramenta, vai ser a mesma tela que vai abrir aí para você. Para você fazer, para a ferramenta fazer os clipes automáticos da sua live, você vai precisar fazer o download da live e gerar um arquivo de vídeo dentro do seu PC. No meu caso, eu vou usar como exemplo um arquivo de uma live que eu fiz na Twitch.tv, mas dá para você fazer o download do arquivo também do YouTube. Se você não sabe como fazer um download de uma live, seja na Twitch.tv ou no YouTube, coloque aqui nos comentários que ou eu trago um vídeo com mais detalhes de como você faz esse download, ou então eu coloco quais são os passos que você precisa fazer para fazer o download desse arquivo. Beleza? Então, vamos supor que você já concluiu e fez o download do arquivo. O que você precisa fazer aqui na ferramenta? Você vai clicar em ADD Vídeos, seria esse ícone aqui, esse botão que fica no canto superior esquerdo aqui da tela. Clicando aqui, você vai navegar entre os diretórios e chegar até o local onde você fez o download da sua live, do seu arquivo de vídeo da live aqui. Eu vou clicar no arquivo e vou clicar em Abrir. Logo que eu abri o arquivo, ela vai trazer já um preview aqui na tela no meio aqui da live. Inclusive, você pode assistir esse preview usando o navegador, usando aqui o botão de play, pausa, você pode avançar pela barra de timeline, você pode parar, você pode fazer diversas coisas. Lembrando que isso aqui é apenas um preview do que a ferramenta vai fazer. Isso aqui não vai te auxiliar a gerar os clipes, ok? A parte mais importante da ferramenta é você selecionar um arquivo de configuração. Normalmente, o arquivo de configuração traz detalhes de qual o jogo que você está jogando e qual o elemento que a ferramenta precisa identificar na tela de quando você fez esse highlight, esse melhor momento, ou quando você matou um inimigo. Se você clicar aqui embaixo, em Select Games, você vai ver que existem diversos arquivos de configuração já prontos, que já vieram com a ferramenta. No entanto, existe aqui uma observação. A live que eu fiz é de Call of Duty Modern Warfare 2, e quando eu fui testar o arquivo de configuração que vem na ferramenta do Modern Warfare 2, eu notei que ele não gerou nenhum clipe. Aí eu fui investigar um pouco mais sobre o porquê que ele não havia gerado os clips e identifiquei que esse arquivo aqui só identifica os clips se meu jogo, se o meu Call of Duty estivesse em inglês. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque eu fiz um processo de tradução do arquivo de configuração. Ou seja, eu gerei um novo arquivo de configuração. Essa ferramenta permite isso, tem esse botão aqui de mais, que você pode criar os arquivos de configuração de forma customizada. Então eu fiz um novo arquivo de configuração para o Modern Warfare 2, que capta todas as kills que você faz no jogo. E eu vou disponibilizar esse arquivo para você que está assistindo o vídeo. Então eu vou deixar o link para você fazer o download do arquivo aqui na descrição também. Faça o download desse arquivo. Depois que você fizer o download do arquivo, você vai vir aqui no software, na parte de Select Config, nesse ícone de pastinha aqui, e você vai clicar. Ele vai abrir esse diretório aqui para você. Guarde essa janela. Vai lá no diretório onde você fez o download do arquivo de configuração. No meu caso, eu guardei esse arquivo aqui. Eu vou clicar no arquivo com o botão direito, copiar. E aí eu vou voltar para aquela janela, que é a janela do Hyper Trigger, que eu abri pelo botão do ícone ali do folder, da pastinha dentro do software. E vou colar o arquivo de configuração, que é o que eu criei aqui para vocês. Então vocês vão ter que fazer esse processo aqui. Feito isso, vocês vão ter que fechar o jogo. Tá vendo? Ele não apareceu aqui ainda, ele vai ter um nome que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter que fechar o software. Então fecha o software, abre ele novamente. Inclusive, uma dica para você que trabalha com Windows, caso você não saiba. Se você clicar com o botão direito aqui no ícone, na barra de tarefas, e colocar fixar na barra de tarefas, o ícone fica aqui, o atalho do software fica aqui, é uma maneira mais rápida de você abrir o software que você usa com mais frequência. Beleza? Bom, voltando aqui para a configuração do jogo, eu fiz lá, fiz a cópia do arquivo para lá, abri o software. Então eu vou vir aqui na parte de jogo, de selecionar o jogo, e vai ter então um jogo aqui, né? Um arquivo de configuração chamado CODMW2 e da WAS, que é de Warzone, na verdade, né? Que eu criei, PTBR. Você vai ter que selecionar esse arquivo. Feito isso, ele estando aqui, agora é só você pedir para a ferramenta fazer a análise da gravação para ela separar os clips. É esse botão aqui, no Find Clips, que você faz isso. Eu vou pressionar ele e ele vai começar a fazer a análise. A ferramenta vai começar a analisar a minha gravação e começar a separar os clips. Basicamente, o que essa ferramenta faz? Ela assiste o meu vídeo por inteiro e, através de elementos que aparecem na tela, indicativos que aparecem na tela que eu matei algum inimigo, ela separa aquele momento e gera um clipe do momento. Quando você estiver fazendo a análise, vai ter aqui uma barrinha embaixo mostrando quantos clips ela já encontrou e qual é o processo de análise, quanto ela já concluiu. No caso aqui, ela concluiu 3% da análise do vídeo e ela já gerou 5 clips. São esses clips que estão aqui na lateral da direita. Inclusive, você já pode ter um preview do clip. Você pode clicar aqui no sinal de play. Ele vai aparecer aqui no preview o clip que ela gerou. Então, ela separou essa kill aqui. Vamos ver essa aqui. Vai separar mais uma kill. Tem mais uma aqui que ele separou também. Foi essa daqui que eu peguei. Possivelmente, eu devo ter pego mais uma kill aqui. Sim, peguei. Beleza? Então, ela vai separar esses arquivos aqui para você. Agora, o ideal é que você espere ela concluir toda essa análise. Esse processo de análise pode demorar bastante. Isso vai depender do tamanho da sua gravação, da gravação da sua live. No meu caso aqui, eu peguei um arquivo de 3 horas e 23 minutos. Então, a ferramenta vai ter que assistir todas essas 3 horas e 23 minutos. É lógico que ela faz isso de forma mais rápida, mas ela vai ter que assistir isso para gerar todos os clips. Então, vamos aguardar que ela assista tudo isso. E é claro que eu vou fazer um corte no vídeo aqui, porque não compensa vocês ficarem assistindo isso. Vamos esperar ela concluir tudo. E aí, eu vou trazer na parte final do vídeo como faz para você exportar, gerar esses clips em arquivos separados para você poder utilizar aí um software de edição de vídeo para você fazer as montagens de melhores momentos que você deseja, ok? Também, na parte final do vídeo, eu vou trazer algumas considerações finais em relação à ferramenta e alguns pontos de atenção que você precisa ter. Vamos lá, vamos aguardar ela concluir aqui. Bom, pessoal, beleza. Depois de mais ou menos aí uns 25 minutos, ele concluiu a análise de todo o meu arquivo de 3 horas e 26 minutos. E com isso, ele gerou 287 clips. Então, são arquivos separados de cada kill, alguns com sequências de kills, aqueles que ficaram mais compridos. Você pode dar uma olhada aqui no tempo de cada clip que ele gerou. Tem um clip de 6 segundos, tem um clip de 10, enfim. Então, a gente tem aqui todos esses arquivos, todos esses clips em separado. Mas agora, como é que faz para eu salvar os clips? Bom, você pode salvar clipe a clipe clicando nesse botão aqui. Ou então, você pode exportar todos os clips de uma única vez. Para isso, você vai vir nesse botão Save Clips aqui. Mas antes, você tem que vir nesse local aqui para selecionar onde você vai gravar esses clips. Então, deixa eu entrar aqui na parte dos diretórios. Eu vou gerar um novo diretório aqui chamado Hyper Trigger. E vou colocar os meus clips nesse diretório para ficar organizadinho aqui. Então, eu vou selecionar o diretório e vou clicar em Save Clips. Na hora que eu fizer isso, ele vai gerar arquivos separados de cada um desses clips aqui. Isso é muito bom para você poder depois importar cada arquivo ou selecionar os melhores clips que você achar e gerar um compilado disso. Existe também uma maneira de você gerar um único arquivo grandão de vídeo com todos os clips juntos. Porém, ele não tem. Ele tem aquele corte seco, na verdade. Não existe uma transição entre um clipe e outro. Fica super estranho, mas é importante que você saiba também que existe essa opção. Para isso, você vem nessa opçãozinha aqui. Single Video With All Clips. Selecione ela e aí ele vai te pedir qual é o nome do arquivo que você deseja. Aqui também ele vai gravar nesse caminho aqui que você já selecionou. E ao pressionar Save Clips, ele vai fazer um clipe único com todos os clips que estiverem aqui. Uma outra coisa legal é que, por exemplo, você deu uma olhada aqui mesmo no arquivo. Aqui mesmo no software, na ferramenta, você não gostou desse clipe. Você pode vir simplesmente remover esse clipe aqui. Ou seja, você já pode fazer um pente fino aqui e selecionar e salvar só os clips que você tem mais interesse. Só através dessa ferramenta aqui, beleza? Então você consegue fazer toda essa seleção. Eu vou exportar todos os clips. É bem rápido o processo. Vocês vão ver aqui, ó. Ele vai começar a exportar. Tudo bem que ele tem 86 clips. Porque eu removi um clipe ali para fazer o processo de exportação. Mas ele vai gerar vários arquivinhos. Beleza? Então ele gerou aqui os arquivos. Ele gerou 256... 253 arquivos. Se eu vier aqui, então está todos os arquivos aqui. Ele mantém o nome do arquivo de gravação seu. Porém ficou gigante aqui. Mas deixa eu mudar para detalhes. Para vocês verem que ele coloca também aí uma identificação. Uma sequência. Então é aquela sequência que a própria ferramenta gerou aqui, ó. O que é 1, 2, 3, né? Então ele faz essa configuração, né? Na verdade ele faz esse padrão para facilitar para você. Beleza? Bom, vamos por algumas considerações finais em relação à ferramenta. Primeiro, ela tem a possibilidade de gerar clips de todos esses jogos aqui. No entanto, como eu disse, como aconteceu no Call of Duty Modern, não é fair. Nem todos devem funcionar só com esses arquivos de configuração. Então é importante que você saiba como fazer os arquivos de... Como você gera essas configurações aqui. Como é que você faz para capturar as kills. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso, coloque aqui na descrição e eu trago um vídeo específico só para isso. Beleza? Então essa é a primeira consideração. Uma outra consideração, agora talvez mais focado aqui no Call of Duty Warzone, no Call of Duty Modern Warfare 2, no Call of Duty em geral, é que eu preciso que apareça na tela o momento em que eu matei o inimigo. Alguma mensagem. Somente com essa mensagem é que eu vou conseguir fazer com que essa ferramenta entenda que aquele momento foi um momento em que eu gerei um highlight ou que eu gerei uma cena que eu desejo gerar um clipe. Então, você jogar Call of Duty Modern Warfare no modo CDL, que é aquele modo que não tem nenhuma mensagem em tela, não traz nenhuma informação na tela, e fará com que essa ferramenta não funcione. Então, é importante que você entenda isso. Ele só vai gerar os clipes das gravações ou dos modos que trazem uma informação que você matou algum inimigo na tela. No caso do COD, deixa eu achar um clipe aqui, qualquer clipe, na verdade, que eu pressionar aqui para mostrar. Deixa ele iniciar aqui. Pronto. Matei o inimigo, não matei? Vocês estão vendo essa tela aqui, essa parte, essa mensagem aqui embaixo, que eu estou passando com o mouse, eu estou até pondo um indicador para você. Morto, aí entre parênteses ou o A, e o nome do inimigo. Então, é através dessa trigger, desse elemento aqui, que eu falo para a ferramenta que eu matei um inimigo. Então, é através disso que ela identifica. Opa, aqui eu tenho um highlight, tenho um melhor momento, e então é nesse ponto aqui que eu vou gerar o clipe. Beleza? Então, é por isso que tem que ter a mensagem na tela. Dependendo do modo que você jogar, dependendo do jogo que você jogar, você não vai conseguir. É importante também deixar claro para você que essa ferramenta, apesar de ela ter já uma lista de jogos aqui, ela funciona para qualquer outro jogo que tenha uma mensagem na tela, tá? Então, por exemplo, Battlefield 2042. Esse aqui é um arquivo que já está pronto. Mas se você estiver jogando Battlefield 4 e quer fazer os highlights através do Battlefield 4, também é possível. Então, você só tem que importar o arquivo aqui e você vai precisar fazer a configuração. Por último, mas não menos importante, eu vou deixar aberto aqui o campo dos comentários também, para vocês colocarem os jogos que vocês desejam que a ferramenta capite, que ela faça esses highlights, e que não está funcionando. Por exemplo, um jogo aqui, o Apex Legends. Eu quero o que ela faz, mas eu usei a ferramenta, usei o arquivo de configuração e não funcionou. Coloque aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar vocês, eu vou tentar gerar o arquivo para que ele consiga funcionar. Aí a gente entra em contato, a gente começa uma conversa, talvez a gente tenha que até entrar em contato via Discord para facilitar, porque eu vou precisar de um arquivo de gravação daquele jogo, só para poder gerar um arquivo novo de configuração que capite o jogo, beleza? Talvez vai ter algum jogo aqui também que não esteja listado na tela aqui para você, então só coloca aí nos comentários, eu vou tentar ajudar vocês nesse aspecto aí também, na medida do possível aí, beleza? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado da ferramenta. Lembrando, é uma ferramenta gratuita, é sempre importante que você baixe o arquivo lá do site oficial da ferramenta, o link vai estar na descrição. O arquivo de configuração que eu gerei, também aqui do COD, que é o COD MW2, e o OS, na verdade, o OS PTBR, também vai estar na descrição, lembre de baixar eles e eu vou ficando por aqui. Lembre também, pessoal, de se inscrever no canal, se não é inscrito, deixar um like se esse vídeo ajudou você, coloque nos comentários também se o seu vídeo ajudou, fico muito grato pelo feedback de todos. Eu vou ficando por aqui, pessoal, um forte abraço a todo mundo, valeu, até a próxima.